Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso é muito importante para o canal. Pessoal, inscreva-se no grupo também do Facebook na descrição abaixo. Globo Esporte Pernambuco está de volta com o Clássico das Emoções. O Náutico e Santa Cruz jogam amanhã nos Aflitos pela última rodada da primeira fase da Série C. O Santa Cruz treinou hoje cedo no Arruda e Milton Mendes tentou explicar um mal entendido. Ontem o técnico Milton Mendes participou ao vivo do Globo Esporte. E às vésperas do Clássico com o Náutico, uma declaração sobre o rival deu o que falar. Você nunca jogou lá, nunca fez nenhum jogo no Estádio dos Aflitos, um caldeirão. Isso pesa para o adversário? O que eu lembro muito dos Aflitos é aquela Batalha dos Aflitos, onde ficou histórico aquilo. A Batalha dos Aflitos é um episódio traumático para os alvirrubos. A derrota dentro de casa para o Grêmio em 2005 impediu o Timbu de subir de divisão. Hoje, na entrevista após o treino no Arruda, Milton Mendes se explicou. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não sou responsável pela interpretação das pessoas. Cada um, muitas vezes, querem deturpar uma palavra, elas deturpam. Para mim, era um elogio, porque foi mundialmente conhecido, foi uma coisa bacana, o clube ficou conhecido. Eu achava que eu estava elogiando. Polêmica à parte, o técnico Milton Mendes não fez mistério nenhum com o time que vai entrar em campo. Ele deve manter a mesma formação e fazer apenas uma mudança. A entrada do atacante Dudu, que cumpriu suspensão na última partida, no lugar de Jailson. Da bilheteria do Santa Cruz, às 9 horas da manhã. Olha só a quantidade de gente. Teve torcedor que chegou às 5 da madrugada para garantir o ingresso. E ó, só restam 200 ingressos para o clássico. Isso para a torcida Tricolor. Foram colocados à disposição para a torcida do Santa, pouco mais de 2.900 entradas. Então, esse jogo amanhã vai pegar fogo, Rembrandt. Para o Santa Cruz, é importante a vitória ou até um empate, dependendo de outros resultados, hein? O Globo Esporte está de volta e amanhã tem Náutico e Santa pela Série C. Mas os dois rivais já se enfrentaram em fase decisiva de campeonato brasileiro, viu? Eu narrei esses jogos, você vai ouvir aí minha voz. O Baú do Esporte conta essa história para a gente. Um time que estava atropelando. Em 2005, o Santa estava virado. Tinha sido campeão pernambucano com uma rodada de antecedência. Na Série B, foi líder da primeira fase. Líder do quadrangular semifinal. Todo mundo dá favorito, a gente e o Grêmio para subir. Mas faltava o quadrangular final. Quem marca é Leandro Amaral. Começou mal demais, a gente começou levando quatro da portuguesa, né? Começou mesmo, viu? Um ponto em dois jogos, lanterna. E pela frente teria dois clássicos contra o arquirrival Náutico. De todos na cidade falavam que a gente não iria conseguir a classificação, que o Náutico estava num momento melhor que o nosso. O tricolor tinha que vencer na casa do adversário para continuar sonhando com o acesso. Aflitos lotados, timba empolgado, porque tinha vencido a portuguesa na rodada passada. Mas o dia era tricolor. Então a gente levou aquele jogo aí como se fosse o jogo da nossa vida do ano, né? Era dia dos caras daquele time. Era Rosenbrick e Carlinho Bala. Rosenbrick por ser canhoto, mas passava muito bem a bola, tinha um chute forte. E o Carlinho Bala arrebentando. Então esses dois homens deram uma ajuda muito grande. Lançamento do Mago da Bola para a bala e caixa. Santa 1x0. No Santa Cruz, Carlinhos Bala. Depois teve falta para o Santinha, lá da caixa prego. Ele sempre foi um cara que acabava o treino, ele ficava treinando bastante, daquela distância ali, né? E Andrade mandou no ângulo, golaço. Sétimo gol dele naquela Série B. O Andrade é uma pessoa fora de Série, fora de campo, dentro de campo. O grupo era muito bom. Era o que o Santa precisava para ressurgir. Uma semana depois, Náutico de novo pela frente. Jogo brigado. Do outro lado, quem sofria era Carlinhos. Toso. Marcelo Ramos. Quanta pancada. Carlinhos foi reclamar de Roberto Cavallo. Então faço a panha aqui e o Patrício não faz nada, ele sempre correu. É, mas além dos catiripapos, esse jogo teve um gol. Paulinho. O atacante saiu do banco e no primeiro toque na bola, fez o dele. Olha quem deu o passe. Carlinhos Bala. Tocou gol do Paulinho. Deu novamente confiança para poder chegar nos dois últimos jogos da Série B, do quadrigular final. A gente sabe que às vezes o torcedor fica triste, tem aquela cobrança, muitos já desistiram, mas a gente ali estava unido e sabia do potencial de cada um que a gente tinha e do que a gente fez durante o ano. As vitórias nos dois clássicos foram fundamentais para o acesso tricolor, que veio na última rodada com a vitória sobre a portuguesa, de virada numa ruda lotado. Nós ganhamos 2x0 e foi dois gols de Reinaldo. E Reinaldo vinha sendo castigado pela imprensa, pela torcida do Santa Cruz e ele foi e terminou fazendo os dois gols da nossa vitória. O filme que todo torcedor do Santinha quer ver de novo. Olá pessoal, sou o João Batista do canal Santa Cruz, que é Eterno Amor. Peço para quem puder se inscrever no canal e não esquecer também de acionar o sininho, que aí você recebe novos vídeos quando for enviado, ok?